Música Há quase 10 anos aqui, puta ainda não sumi Puta ainda não sumi, ao pé de mim eu não te vi Tranquilo, passo ao lado da moda tipo vinila Mila à hora, quando não der pra fones, uso funil, man Oito CDs até ao fim da vida, é tipo o Sam Confesso que preciso de ti, tipo o teu Sam Só peço que dês o valor de vida à minha fé Mal dou pra Diddy, só que não sou bad boy, sou bad man Eu sabia que um dia tinha que fazê-lo Hipop é posa para os snacks e aqui confesso-se eu Vem do tempo em que a minha cara nem tinha um pelo Quando nem pensava em ter CD lançado por um selo Se ele é melhor que o parceiro, mas eu dou-te a dica Porque bichos e batalhas é que me dão ganda pica Há cá com AVC na casa, nigga Só disse, nigga, para rimar e para que diga Propos emicida D.J. Pruc Famo Transcrição e Legendas Pedro Negri